O aumento da receita pública é sempre bem-vindo. A Câmara dos Deputados, por uma comissão especial, analisa os projetos que pleiteiam há muito tempo a legalização de jogos que hoje são proibidos. A Caixa Econômica Federal expressa que a legalização desses jogos pode aumentar em cinco vezes a arrecadação atual proveniente dos jogos permitidos. É a hora certa para essa legalização. Até a próxima.